Andei muito tempo pensando na vida Sem ter razões para viver Não tinha mais gosto pra nada no mundo Até que um dia fui lhe conhecer Agora tenho você ao meu lado A vida pra mim é só de prazer O sofrimento acabou de repente Aonde estou você está presente Amor como é bom viver com você Me abraça, me beija e diz Que me ama e é muito feliz E quando te beijo você assim me diz Que serei pra sempre seu par no amor A gente se ama com tanto amor Só falta explodir Pois todas as noites antes de dormir Primeiro me dá uma sorra de amor Você não me deixa sequer um minuto Também não consigo ficar sem te ver Aonde estamos, estamos juntinhos Parece que o mundo só tem eu e você Agora não tenho tristeza comigo Pra mim hoje o mundo é só de prazer A todo instante A todo instante trocamos carinhos Em casa, na rua, em qualquer cantinho Amor como é bom viver com você Me abraça, me beija e diz Que me ama e é muito feliz E quando te beijo E quando te beijo você assim me diz Que serei pra sempre seu par no amor A gente se ama com tanto amor Só falta explodir Pois todas as noites antes de dormir Primeiro me dá uma sorra de amor E quando me MARTINI Vamos, vamos, vamos